Galera, se você gostou do vídeo de hoje, você já deu aquele like que eu tô ligado, muito obrigado, eu agradeço. Só que é o seguinte, a gente tá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui, que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi, mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando um salve pro canal do Gui. Tamo junto aqui, né, Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo. Segurando na mão, um Galaxy Android. Muito salve também aí pro Megadroid. Esse foi o salve aí pra rapaziada. Muito obrigado, esse é Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo, gente. E ele vai apanhar pra mim, é, é claro que ele me chamou de chihuahua. Sou chihuahua, mas do chihuahua que calma seu fim. E que enquanto ele pensa que eu sou fafinho, ai que fofinho, eu vou bater no xamu. É, nessa hora que você se fode, porque o chihuahua morde muito mais que pitbull. É, coitado Agnes, esse chihuahua, tá achando que fofinho mais que pitbull. Esse chihuahua vai só eu mostrar o canino que ele vai voltar pro Rio Grande lá do Sul. Eu vou falar agora, você vai voltar pro Rio Grande do Sul. Eu chamo, vai apanhar pra trocar do Leleu e vai tomar no olho do cu. Eu achei bem fraco, sua rima nunca foi profunda, eu volto com o Cid Moa. Você volta pro Rio de Janeiro, mas com o pé na sua bunda. Ah, coitado, olha a rima fraca aqui desse otário, ah, lambe meu pênis. Você vive de decorada, dessa vez você fez o que? Escreveu o meu nome no tênis. Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim, se quer comprar o placar, então manda vir o guri. Manda vir o guri, não, 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 não. Porque é um chamu que te destrói. Na batalha você não postói. Eu bato em você e o guri batendo o clói. Fechou simples assim, você tá perdendo pra mim. É, porque esse cara não é cruel. Eu bato o seu nome na sala do tênis e o meu nome você bato no seu diário. Pedi pro chamuel. Na moral, na moral, olha aqui pra cara desse otário. Agora olha pra minha cara. Quem de nós dois você acha que tem diário? Pelo amor de Deus, deixa eu te passar qual que é da visão. O único lugar que eu vou colocar o seu nome vai ser na tumba do seu caixão. Yeah, na tumba do meu caixão, demorou, porque agora você vai no pé. Você prefere morrer como o rei ou você prefere viver como o Zé? Hein? Pode responder, irmão. Porque eu vou batendo nele na trilha sonora. Você não falou que ia me bater, cuzão. Eu fiz 18, o que que você vai fazer agora? De verdade, vocês não queriam saber. A mão em seu fatality, como se fosse o grafite. Isso daqui é um brutality, porque eu arranquei sua vida. No bumbet eu sou sagaz, sim, se você duvida. Toma, tá ligado, te mato agora. Você, que a gente sabe que comemora. Porque eu faço assim. Eu tenho intolerância a sua rima ruim. Pega a melodia do motor do molecote. Te mato tranquilo que eu vim lá da zona norte. Sem maldade, só rima é puro suporte. Sem rimonas antigas, eu te faço ser meu fiote. Isso é uma mapeira. Panteia pode gritar. Que eu vou seguir tranquilão. Esse cara tá na mão. O tempo passa e as coisas modificam. O tempo evolui e as coisas petrificam. Tem que ter o que você tá lento. Sua era já passou, então assiste meu momento. E aí, parceiro, é nó que chega desse jeito. Esperando a oportunidade de pôr os pés no peito. Entendeu? Você não vai aguentar. Aí, meu parceiro, sua liberdade eu já vou tirar. Aí, meu mano, sem empatia. Já falei pra você que eu sou cria. Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar. Você só vai deixar de ser o meu fiote quando parar de me mamar. Entendeu? Toda serenidade. Mano, eu tô rimando com a místula. A atividade é desse jeito. Acabo com o seu sonho. Te mato na rima e naquilo que eu componho. Porque eu tive sucesso. Esse é meu progresso. Se você tá aqui, agradeça aos meus versos. A minha sabedoria de sobreviver na periferia. Na sinceridade, mano, eu tava todo dia. Quando você não tava lá nessa parada. Sem esperança pra essa nova molecada. Falou que eu não corro o seu circuito. Você é uma piada. Se harmonia, eu não corro. Eu tô na linha de chegada. Tira o seu autoestima. Tira o seu autoestima. Tira o seu autoestima. Tira o seu autoestima. Por isso que agora você tá na treta. Me sinto Tano. Acabei com o seu planeta. Acabei com a resistência. Com a sua resistência. Pra deixar em evidência. A minha é agressão. Ela é verbal. Ela é moral. Sem dar um soco, eu alcanço o espiritual. Porque é meu arranjo. De sertanejo. Eu não manjo. Laboratório de Dexter. Eu sou o oitavo anjo. Ou a sétima, tronco. Não entende, meu mano. Sou moços S.A. Entro nela te assustando. Eu não sou mongol. Claro que eu faço um golaço. Isso é futebol. Eu amo rimar nessa batida. Pronto, fiz um golaço. Agora eu quero abraço da tortida. Sei que eu abraço da torcida. Tá ligado que eu acabo com a sua vida? Fez um golaço e começou a jogar. João veio aqui. Foi cancelado pelo VAR. Sem regime. O VAR anda roubando vários times. Mas tudo bem. A ideia é nova. F*** de o VAR. O que eu vou cavar é tua copa. Você vai cavar minha copa. Eu sou verdadeiro. Mas pergunta quem é que cava a copa do coveiro. Eu falei de VAR. Foi suicídio. Ele perdeu. Quem que é o árbitro de vídeo? Claro que é SMS. Você tá perdendo, mano. E não esquece. Pra dar atenção, tudo aqui é assim. Chamo o árbitro de vídeo. Nem cê vai ganhar de mim. Nossa, que rima monstra. Que rima inovadora. Salvou minha vida. Que rima transformadora. Eu tava mal. Com essa rima fiquei bem. Hoje eu vim tirar até os pontos que cê não tem. Então vai, tira meus pontos. Sabe muito bem que é sem desconto. Hoje cê tá no precipício. Pode tirar meus pontos. Mas nunca os meus princípios. Quais princípios? Aplaudi, jurado. E agi. Cê tá no bagulho, é louco pra cê entender. Cê matou ele, cala a boca. Mas isso é local de entretem. Cê pode pôr o nome, fazer seu nome. De qualquer forma não dá nada. Porque em vez de eu fazer meu nome. Eu preferi dar nome pra minha quebrada. Entre os nossos alunos. Foi dançando aí que você se... Existe só um salvador. Um outro impostor querendo ser eu. Você é um arroba do impostor que quer ser você. Tá do seu lado, do seu lado. Você é frustrado, deixa de ser otário. Antes de me forjar, cê vira o melhor de São Paulo. Você falou que ele era a semente que você plantou. Mas sabe qual que é o problema? Tudo é só semente, nunca germinou. E aí, 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 aí. O bagulho, fudeu com o fruto da vida. Será que nunca te falaram que fruta poder não enche barriga? E aí, 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 aí. E aí, aí, aí. Você fala que não tá germinando lá parada. Se nós tá fazendo acontecer, olha o rap virando um esporte. Vai tá chegando a passar na TV. É você que tá aí desmerecendo. Tá fechando o olho e não tá vendo. Rap genina em qualquer lugar. Só não tá fértil, olha o rap vencendo. Eu nunca dormi no barulho de ninguém na trilha. Você que veio me quer é um louco. Diga porque ele se pôr a filha. Só porque ele se pôr a própria filha. Você quer me requisitar, Salvador? Nossa família é tudo que nós tem. Se você não cita, você não dá valor. Ganhar e perder faz parte da viagem. Por isso que agora eu vim mostrar que é sem sua vontade. Rap de verdade eu vou falar pra tu. Então cala a sua boca e vai tomando seu U. Ganhar e perder faz parte da viagem. E nessa batalha de hoje eu te dou as boas vidas. Ganhar e perder faz parte da viagem. E eu te mando pro inferno com a passagem só de ida. Eu sei que eu tô pecando, mas eu vou te falar. Eu não sou Jesus, mas o rap vem pra salvar. Então quem é você pra me levar pro inferno? E com a sua cabeça eu escrevo papel e não. Você quer falar de pecado? Então ajoelha nesse momento e pede perdão a Deus. Se você tivesse se arrependido dos seus pecados, ele não teria mandado um castigo feito eu. Esse aqui é o problema Que manda aqui na frente o pão pançudo Da Telecena E na filha Preste atenção Na minha frente os dois Não passa de um vacilão Eu quero falar que ele é o porquinho da Telecena Acho que me ramando suas ideias tá maluca Quer chamar ele de porquinho da Telecena Um pouquinho de gastação Cê tá parecendo o leitão a pururu Vai, 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 vai Eu não me deixo embalado Fazendo flipada mesmo Não sabe que faz tudo Você é a bichada Se eu for uma droga Tu toma cascudo Fazendo o que tá me calçado Eu tenho a mão Se põe bebinho Eu vou te dar uma canelada E você se esconde dentro do barril Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não que eu esteja querendo aparecer, mas você solta na final, fica amigo, grita prosseguro! Essa é a novena da nova geração, com forte talento, com visualização! Você não consegue entender nessa filha, visualização da dinheiro, com dinheiro que eu sustento a minha família! Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe, peço pra que as crianças que não transem, ainda não me acompanhem! Mas se vocês for transar, escute essa rima minha, tem que ter consciência, pra comer mãe do alê só com camisinha! Só que então vai ser um pesadelo, tua mãe tem a chota cheirosa, não tem camisinha, eu como no pelo! Aê! Pode deixar no que eu bato no beat, o file hoje ele tá sem limite, eu acelero igual need for speed, pode deixar! Só que verso eu aqui abacalho, fui comer tua mãe, ela falou moro no Catarina, eu falei quero não, longe pra caralho! É! Redorenta! Deixa que eu bato no beat e amasso sua massa cinzenta! Camapeira mano, que eu vou te gastar! Catarina é longe, moro em camarada! Aê! Sabe que a casa não cai Você chupou a xota da minha mãe Qual o gosto da picar do meu pai? Sabe que eu não sei Por que o verso é hilário Eu não tenho gosto Por que o teu pai é presidiário Só que assim O pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela Visita íntima A casa não cai Enfiaram o telefone no teu f*** Você vai visitar o teu pai Só que o verso é o expondo O telefone tocou Do nada do fai Eu me remexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Nunca enfiaram o iPhone Com fone, carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no Fael Fui comendo a mãe do Bluetooth Hating round, hating to bell Só que quando terminou A mãe dele tava bombado Um dispositivo foi conectado E aí meu amigo Alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas Satisfação Quem tá falando aqui é TH Muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs Que humilharam no bate e volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra Nós estamos mandando um salve Para as pessoas interessadas Que acompanham o canal aqui Mano Se você acompanha o canal E quer receber um salve Vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo E você não vai saber qual Oh, rimou sem querer Deixa o seu nome aqui nos comentários Que a gente vai mandar um salve Para você aí em breve E muito obrigado Agora de vídeo Para de enrolar